O Parque da Redenção, um dos cenários mais lindos aqui de Porto Alegre, foi cenário de muito amor e emoção, com a realização de mais uma edição do Casamento Coletivo. Uma iniciativa do gabinete da deputada estadual Lysiane Baier, com o apoio da Igreja Internacional da Graça de Deus, proporcionou a 51 casais a oportunidade de realizar o tão esperado sonho do casamento. Primeiro, uma alegria muito grande ter essa oportunidade de fazer parte da vida desses casais, que tinham no coração o desejo de regularizar a sua situação, o seu casamento, e também o sonho de casar na igreja, de véu, de grinalda, por que não uma cerimônia celebrando essa união? Então, um prazer muito grande, uma honra para nós, claro, dá bastante trabalho, mas a nossa equipe se esmerou, se empenhou e nós, com muita satisfação e alegria, no dia de hoje, podemos festejar junto com esses casais o seu matrimônio, o seu enlace matrimonial, debaixo da bênção de Deus e ter o pastor Alcides, o missionário Alcides, né, ministrando essa bênção sobre os casais é uma bênção muito grande para todos nós. A cerimônia teve início com a leitura da ata oficial, a qual consta o nome dos casais que oficializaram a união segundo as leis civis do Brasil, no decorrer da semana que antecedeu a cerimônia, no cartório de registro civil da primeira zona de Porto Alegre. Reuniram-se para oficializarem a união com a bênção de Deus, depois de haverem se casados, segundo as leis civis do Brasil, os seguintes casais. E assim, em uma linda tarde de sol e ao som da banda da Brigada Militar, os casais receberam a bênção de Deus, ministrada pelo missionário Alcides Bayer e sua esposa, pastora Neloci. Um momento tão lindo, tão importante, que a gente sabe que é a decisão que vocês tomaram de estar aqui, nessa tarde, nesse lugar tão lindo, tão maravilhoso. Tudo nós temos um tempo, nós temos que saber aproveitar o tempo que Deus está nos dando, porque Ele passa tão rápido. Há pouco tempo atrás vocês estavam nascendo, hoje vocês já estão pisando. É que um dia vocês estão cercados de neto em volta de vocês, e vocês vão dizer, poxa, mas o tempo passou tão depressa, então não desperdice o tempo de vocês. Aproveite. E esse é o mistério do casamento. O mistério do casamento não é você pensar na tua felicidade, mas você pensar na felicidade daquela pessoa que está do teu lado. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. E eu quero pedir a ti, Deus, que o Senhor abençoe todos esses casados. Que o Senhor esteja com eles, que o Senhor guarde os que o Senhor abençoe, que o Senhor possa dar a eles famílias, dar a eles, meu Pai, uma vida estável, feliz e abençoada, como assim o Senhor prometeu na tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus. O missionário compartilhou a alegria de participar de um momento tão especial. Sempre é bom ajudar as pessoas que querem ter uma vida correta diante de Deus. Então é muito importante a gente participar da vida delas. Todas as vezes que eles lembram do casamento vão lembrar desse momento e a gente vai fazer parte dessa história, vai ser parte desse momento. Isso é importante para nós, como pastores, para a Igreja da Graça, que é tudo que as pessoas precisam, é oportunidade na vida que até então não tiveram. E graças a Deus agora vão ter hoje. O evento, que teve como objetivo regularizar a situação de casais que possuem baixa renda, ofereceu infraestrutura completa, desde cabelo e maquiagem, até parcerias para o aluguel de vestidos de noivas e ternos. Cada detalhe foi preparado com muito amor e carinho para tornar a data inesquecível. Há quanto tempo você já se conhece? Há oito anos. Há oito anos. E já era um sonho de você estar concretizando essa união? Sim. E como é que você pode resumir o que foi esse dia para vocês? Ah, inexplicável. Para mim, inexplicável. E para você, como é que você pode resumir o que foi esse dia de realizar esse sonho tão bonito? Está aqui o nosso projeto de vida aqui, a nossa explicação. A gente não tinha, não tem palavras para explicar o que a gente está sentindo hoje. Teve até declaração de amor e muita alegria com o pequeno Davi. Olha, Paloma, eu te prometo te fazer muito feliz. Já estamos oito anos juntos e quero que ficamos mais 50, 100, 200 anos. O dia também foi de muita emoção para a Elaine, que contou estar vivendo uma resposta de oração. Há quanto tempo a senhora e eles estão juntos? Um ano e meio. Nós somos noivos. Agora casamos. É resposta. É uma resposta de Deus para a senhora, então. Está muito feliz? Muito demais. Ele ouviu a minha oração da solidão e da dor e do desespero. E ele foi do oculto e trouxe um filho dele para ser meu esposo. O máximo. Deus preparou o máximo para mim hoje. Uma grande honra também para os padrinhos, que acompanharam de perto cada detalhe para que o dia ficasse marcado na história de cada casal. É a família estruturada perante o Juiz de Paz. Hoje, na cerimônia com o missionário, a bênção, o cerimonial ali, religioso. Então é a concretização mesmo do sonho. Um lindo entardecer contemplou os sorrisos e abraços de um inesquecível sábado de novembro. Legenda Adriana Zanotto